Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para falar para vocês sobre cenários, ok? Nesse aplicativo aqui do Sonoff, o A-Link, dá para fazer cenários, é bem interessante. Esta tela então é do Sonoff 4 Canais, que nós instalamos, né? Onde estamos ali com quatro lâmpadas, simulando ali lâmpada da garagem, lâmpada da área, lâmpada externa e o refletor do portão. Então eu já falei para vocês que tem aqui embaixo os comandos, né? Dá para você desligar todas de uma vez só, nesse canto direito inferior, tudo desligado, olha lá, ele desliga tudo. Assim, da mesma maneira, tem o botão tudo ligado, dá para ligar todas de uma vez só e todos funcionam independente também, né? Você pode desligar um por um, ok? Enquanto tiver um ligado, a tela está toda branca e o botão do que está ligado está azul, né? Depois que desliga o último, aí dois ligados e tal, depois que desliga o último, veja bem, a tela fica escura e some aquele botãozinho azul. Tranquilo? Além disso, já falei também lá no vídeo sobre as agendas, né? Até essa agenda foi que eu fiz quando estava gravando o vídeo. Então dá para você acrescentar agendas aqui e tal. Coloca o horário que lhe convier para desligar, né? Só tem que trocar aqui para desligado, salvar e tal, né? E também dá para colocar agenda para ligar. Então dá para ligar às 20 horas, desligar às 5 da manhã, na hora que o sol nasce, né? Na hora que o sol se põe, liga e na hora que o sol nasce, desliga. Só que esses horários, sabe que varia, né? Durante o ano. Então, às vezes, no verão escurece mais cedo, é mais tarde, né? No inverno escurece mais cedo e, enfim, os dias são maiores no verão. Então, além dessas programações de agenda, também dá para utilizar o cenário. Vamos voltar aqui na tela primeira. Tem aqui, ó, nesses botões inferiores, o segundo botão, está escrito ali cenário, né? Cenário. Clica nele. Eu já tenho alguns cenários aqui. Desliga a iluminação. Esse chegando em casa, eu coloquei algumas lâmpadas, eu aciono ele manualmente, eu aperto ali, né? Ele liga algumas lâmpadas para quando eu estou chegando próximo de casa. Mas, para quem quer ligar a lâmpada ao escurecer e não com o horário programado, porque daí ele vai seguir o sol, né? Vamos dizer assim, durante o ano. Então, você tem que gravar um cenário. Veja bem, no canto direito superior tem lá o mais, né? Vamos clicar no mais. Então, ele abre aqui. Adicionar. Então, ele pergunta se... Ou seja, se isso acontecer, então, aí a ação que você quer que aconteça, né? Então, vamos colocar aqui, primeiro no C. Se isso acontecer, dá para você colocar uma hora do dia, um toque para executar, ou nascer do sol, ou pôr do sol. Então, vamos colocar aqui o pôr do sol. Então, o local aqui é o Moarama, né? E aí, pôr do sol. Então, nós vamos ligar o pôr do sol. Então, ele dá as opções ali, ó. Dez minutos antes do pôr do sol, cinco minutos antes do pôr do sol, ou até mesmo depois. Cinco ou dez minutos depois do pôr do sol. Nós vamos colocar dez minutos depois do pôr do sol. Isso. Dá muitas opções, até trinta, né? Nós vamos colocar dez minutos após o pôr do sol. Ok? Salvar. Clica no botão salvar lá em cima. Então, nós estamos fazendo o primeiro cenário. Ok? Então, se isso acontecer, ou seja, dez minutos após o pôr do sol, então, vamos clicar no entrão. Como nós vamos desligar lâmpadas, que são dispositivos inteligentes. Então, vamos clicar lá em cima. Dispositivos inteligentes. Vamos achar aqui o teste Sonoff, é o primeiro. E nós vamos ligar o refletor do portão. Ok? Ligado o refletor do portão. Salvar. Salva novamente. E está aí. Então, dez minutos após o pôr do sol, ele vai ligar o Sonoff, teste Sonoff, que é o nosso, e o refletor do portão, a lâmpada do portão. Ok? Período efetivo. Embaixo ali. Vinte e quatro horas, né? Ou seja, ele vai monitorar o tempo todo. E todo dia. Olha lá. De domingo a sábado. Então, já está certo isso aí. Ele já vem pré-programado isso aí. Beleza? Então, é isso que nós queremos. Vamos salvar. Antes de salvar, porém, se você quiser que liga ao pôr do sol a lâmpada do portão e mais alguma, você clica no então, né? Você clica um maisinho. Expositivo inteligente. Você vai lá na lâmpada externa. Ok? Lâmpada externa. Ligado. Certo? E salva. Então, aqui nós colocamos dois aqui. Lâmpada externa e o refletor do portão. Agora sim. Salvar. O nome dessa rotina. Que nome que você quer dar para ela? Vamos colocar lá. Liga. Lâmpadas. Ao. Anoitecer. Tem que ser o nome que você lembra, né? Então, é isso aí. Aqui é chacra, que é o nome que eu dei aqui para o meu ambiente, né? E salvar. Então, nós temos essa rotina. Aí nós temos que criar uma rotina para que ela desligue essas lâmpadas ao amanhecer, né? Então, vamos criar outra rotina para isso. Mesmo procedimento. C. Hora do dia. Nascer do sol. Vamos colocar aí dez minutos antes do nascer do sol. Ela já vai desligar as lâmpadas, ok? Então, Então, mesmo procedimento. Dispositivo inteligente. Teste de sonof. Foi lá o refletor do portão. Desligado. Agora, desligado, né? Ao amanhecer. Salvar. Salva novamente. Vamos acrescentar também a lâmpada externa. Dispositivo inteligente. Teste de sonof. Lâmpada externa. Opa. Desligado. Salvar. Salvar novamente. Então, ao nascer do sol, ou melhor, dez minutos antes, ele vai desligar. Vamos salvar a rotina. Coloca lá. Desligar. Lâmpadas. Ao amanhecer. Ao amanhecer. Salva. Prontinho. Já temos as duas rotinas criadas. Para ligar as lâmpadas, ao anoitecer, e para desligar ao amanhecer. Essas duas rotinas que nós acabamos de criar, não está aparecendo aqui, ó. Como essas outras que eu já tenho, né? Mas elas não estão aparecendo, porque essas, pode ver ali que está escrito manual, né? Manual. Essas rotinas que eu tenho aqui, que eu já trabalho com elas, essas rotinas dependem da minha intervenção. Ok? Então, eu que aperto o botão, ela executa a rotina. As rotinas de forma automática, ou seja, ao anoitecer, ao amanhecer, que não depende da intervenção humana, ela colhe essas informações da internet, elas estão do lado, nessa abinha automática, ok? Olha aí. Então, está as duas rotinas que nós criamos. A primeira ali, é desligar lâmpada ao amanhecer, que foi a última que nós criamos, ela fica em primeiro lugar. e em segundo, liga lâmpadas ao anoitecer. Pode ver que tem dois, dois interruptorzinhos ali, depois da flechinha, né? Que são aquelas duas lâmpadas, externa e a lâmpada do portão. Tranquilo, pessoal? Então, está aí, para voltar naquela tela anterior, é só vir aqui, aí você já tem a tela anterior aqui, das nossas lâmpadas. Enquanto isso, você pode comandá-las, elas da mesma maneira, as leitor ligando, elas uma por uma. Vou apertar o botão, desligar tudo embaixo. E aquela rotina, está sendo executada, vamos dizer assim, em segundo plano, né? Então, as lâmpadas ligarão ao anoitecer, e desligarão ao amanhecer. E assim, você pode explorar, criar rotinas diferentes, pode colocar, para acender uma lâmpada de dentro, outra de fora, dá para colocar alguma, um pouco antes de amanhecer, outra, um pouco depois do anoitecer, para simular uma presença, Que daí, se você for viajar, ou estando em casa, suas lâmpadas irão acender e apagar, independente de você estar lá ou não, e se tiver alguém monitorando, alguém com má intenção, não vai perceber, se você está em casa ou não, porque aquela rotina vai acontecer sempre, né? Eu uso bastante aqui, nas minhas lâmpadas, eu falo aqui, meus filhos, né? chega a noite, começa a dança das luzes, né? Porque, fica uma por, duas horas ligada à noite, aí ela apaga, dali um minuto, acende um refletor, né? E as coisas vão virando, eu estando em casa ou não, que aí não tem diferença, da minha rotina, né? Se alguém está observando, não vai perceber a diferença, se eu estou em casa ou não. Tranquilo pessoal, espero que eu tenha ajudado, tirado alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre rotina, sobre esse aplicativo, sobre o Sonoff, coloquem nos comentários, e eu tiro a dúvida para vocês, se for necessário, gravo um vídeo. Tranquilo? Um abraço, até breve.